E foi assinada nesta sexta-feira a ordem de serviço para a construção de nove corredores de ônibus em Rio Preto. As obras fazem parte do plano de mobilidade urbana. As obras devem começar já na próxima semana. Serão nove corredores de ônibus construídos em várias ruas e avenidas de Rio Preto. Eles vão facilitar o tráfego e diminuir o tempo do trajeto dos passageiros. Todo o programa da mobilidade são 210 milhões de reais, que incluiu o viaduto da região norte, esse agora que nós estamos fabricando, construindo aqui do lado do palestra ali na João Mesquita, a estação Central Parque, os terminais nos bairros que nós vamos licitar ainda, o novo viaduto lá da Capitão Faustino. Tudo isso é importantíssimo deixar claro para as pessoas que nós temos 100% do recurso assegurado. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito nesta sexta-feira. Os corredores terão mais de 42 quilômetros de extensão. Serão 111 pontos de ônibus e 100 quilômetros de calçadas, inclusive adaptadas para portadores de deficiência física. O custo total da obra será de 53 milhões de reais e ela deve ficar pronta em 210 dias. São José do Rio Preto, portanto, com seus 450 mil habitantes, dá início a um processo que o objetivo é criar um sistema de transporte coletivo perfeito para as pessoas poderem se deslocar na cidade com mais conforto, gastando menos tempo nas suas viagens e ele é estruturante para a cidade. As obras fazem parte do plano de mobilidade urbana, que prevê, além dos nove corredores de ônibus, o novo terminal que já começou a ser construído, nove mini terminais nos bairros e três viadutos. Um está pronto e foi inaugurado recentemente. É este que dá acesso à região norte de Rio Preto. O outro também está em obras e fica na área central, próximo à rodoviária da cidade. Eu acho que é muito bom e cômodo, né? Para os passageiros, para os motoristas, para os pedestres. Vai ficar melhor, né? Porque aí você já tem um lugar adequado para você ficar, os ônibus já passam, já facilita mais.